Curiosidades sobre o rádio no Brasil Primeira. As primeiras experiências em radiodifusão no Brasil datam de 1892, graças ao padre, de origem gaúcha, Roberto Landel de Moura, na cidade de Campinas, São Paulo. Segunda. A primeira transmissão radiofônica nacional ocorreu em 7 de setembro de 1922, durante uma exposição comemorativa pelos 100 anos da Proclamação da Independência. Terceira. Foi a partir de 1º de março de 1932, por intermédio de um decreto assinado pelo então presidente Getúlio Vargas, que a veiculação de propagandas pelo rádio passou a ser permitida. Quarta. A voz do Brasil foi instituída em 1935 e, três anos depois, passou a ser transmitida em rede nacional. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal.